DJ Rio do Marley No Fenomenal na sequência Alô Letícia, Estefany e Yasmin Antes desse papo começar Só te peço um favor Não chora Considere o nosso fim agora Eu te dando amor, recebendo patadas Cheguei a conclusão, pra você não sou nada Por muito tempo você só mentiu Até que fiz sua ficha, caiu Foi muita saudade, pra pouco amor Foi muito carinho, pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Foi muita saudade, pra pouco amor Foi muito carinho, pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Antes desse papo começar Só te peço um favor, só te peço um favor Foi muita saudade, pra pouco amor Foi muito carinho, pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Foi muita saudade, pra pouco amor Foi muito carinho, pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Foi muita saudade, foi muita saudade, foi muita saudade, foi muita saudade, pra pouco amor Foi muito carinho, pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Juninho, batidão, estilo top Alô, Jamil, alô, parceiro, meu Juan E hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo um grandão Vou virar super herói DJ alongam DJ aumenta o som, arrei Me bota na pressão Que a galera quer r usar Me fizeram no paredão Aumenta o som, arrei Me bater na pressão Que a galera que arrei Me fizeram no paredão Ê, ê Ué, é pra balançar Ué, ela é pra balançar E ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói, me chama na pressão E ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói DJ aumenta o som, ae, me bota na pressão Que a galera quer rei, me piseiro no paredão Aumenta o som, ae, me bota na pressão Que a galera quer rei, me piseiro no paredão Bate o leite em São Paulo Eu só vivia na boate Tô curtindo o som de batidão Era o Playboy tomando uísque As minas no de bom limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior No paredão do meio do nada E uma batida que grudou A poeira sobrou e a galera enloitou Iô, 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 iô Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Iô, 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 iô Respeita essa pegada que vem do interior Iô, 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 iô Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Iô, 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 iô Respeita essa pegada que vem do interior Estilo top Alô, cara, hein, de barro duro Eu só vivia na boate Os tintos ou de batidão Era os playboy tomando whisky As mina no jibolimão Mas o dia pro convidado É uma festa no interior O paredão do mesmo nada E uma batida que grudou A poeira subiu e a galera engoidou Iô, 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 iô Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Iô, 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 iô Respeita essa pegada que vem do interior Iô, 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 iô Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Iô, 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 iô Respeita essa pegada que vem do interior Osão é pra Nath Juninho, batidão estilo fome A pegada dos paredóinos Não precisava ir tão longe Veja outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe o amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa É que sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, 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 eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa É que sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, 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 eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ai, até existe o amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci, faz um favor, não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você contra a pessoa, vê sua boca beijando outra boca Dá o ciúme da porra, ai ai, ai eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa, vê sua boca beijando outra boca Dá o ciúme da porra, ai ai, ai eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Estilo top, mora, Jundi! Música É só fazer amor Tudo bem, me dei mal Mas eu já superei Quando caí na real Hoje eu tô bem E você passando mal Tô solteira, pronta pra curtir Ninguém mais me ilude Meu ex que ilude Meu ex que ilude Tô de boa Bebendo whisky Focado, meu look Meu ex que ilude Meu ex que ilude Minha ex que ilude, hein? Tiro top! Ela botou um ponto final Onde mal começou Diz que não teria namoro O lance é só fazer amor E tudo bem, me dei mal Mas eu já superei Quando eu caí na real Hoje eu tô bem E você passando mal Tô solteira, pronta pra curtir Ninguém mais me ilude Minha ex que ilude Minha ex que ilude Tô de boa Bebendo whisky E cortado, meu look Meu ex que ilude Meu ex que ilude Tudo bem Meu ex que o ב� E investigating Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não me atende nem responde Será que é só de raiva Ou se está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a vida Ô bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Acabando com a vida Ô bicho que faz sofrer É amor de raparinha Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não me atende nem responde Será que é só de raiva Ou se está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que é só de raiva Será que ela vai voltar? Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a vida Ô bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Acabando com a vida Ô bicho que faz sofrer É amor de raparinha Moja Moda Vip Volta pra galera da roda Estrela o toque Hoje eu vou atrás Com o Rápido do Grau Por onde tu rodas Que não vem mais me ver Do mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar E me chamar de papazinho Quando você pensar Por onde tu anda Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar E me chamar de papazinho Quando você pensar Vou te amar Vou te amar Vou te amar E me chamar de papazinho quando você testar Primeiro baixou o Tinder do seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar O que adianta se não gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada Na pausa com peneira apurada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar que eu boto o chefe Paredinha VIP de barro duro E o Rafael Primeiro baixou o Tinder do seu celular Pois falou que tá solteira pra me provocar O que adianta se não gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada Na pausa com peneira apurada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Falta de carinho não é Você vai voltar que eu boto o chefe Estilo top E quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa domificar Mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amarra Vem, rebola, vem Rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola, vem Rebola Vou te machucar daquele jeito Gatinha é só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha é só você Tem meu coração Vem me dar tensão devagar Gatinha é só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha é só você Tem meu coração Vem me dar tensão devagar E quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Vem, fica mais um pouco aqui Não precisa dumificar Mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amarra Vem, rebola, vem Rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola, vem Rebola Vou te machucar daquele jeito Gatinha é só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha é só você Tem meu coração Vem me dar tensão devagar Gatinha é só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha é só você Tem meu coração Vem me dar tensão devagar Vem, tapachã Vem, tapachã Deixei você partir É, mas isso dói em mim Vontade de ligar Ah, te perdi pra voltar Não dá mais pra viver Viver sem ter você Não vou me acostumar Ah, fica se amar Ah, fica se te ama Será que vai voltar? Nem sei aonde você tá Meu erro foi achar Que você não faria falta Será que vai voltar? Nem sei aonde você tá Meu erro foi achar Que você não faria falta Você é estilo top Não vou me acostumar a ficar sem te amar Será que vai voltar? Nem sei aonde você tá Foi achar que você não faria falta Será que vai voltar? Nem sei aonde você tá Foi achar que você não faria falta Desde a noite só liguei porque queria muito ouvir a sua voz Mas também pra dizer que eu não consigo parar de pensar em nós Essa distância está me matando, eu não sei se vou suportar Ao fechar os olhos só lembro teu rosto e sinto teu cheiro no lugar Estou com saudade de você, sem te não consigo mais viver Oh baby I love you Oh baby I love you Estou com saudade de você, sem te não consigo mais viver Oh baby I love you Oh baby I love you Eu só sei que a noite essa saudade aperta muito mais E chorei ao lembrar das suas fotos Nas redes sociais, essa distância está me matando Eu não sei se vou suportar Ao fechar os olhos só lembro teu rosto e sinto teu cheiro no lugar Estou com saudade de você, sem te não consigo mais viver Oh baby I love you Oh baby I love you Oh baby I love you Estou com saudade de você, sem te não consigo mais viver Oh baby I love you 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 Sem você, a vida não tem sentido, não Quero te ter, um dia de mim, amor Sem você, a vida não tem sentido, não Quero te ter, um dia de mim, amor A noite vai e as estrelas vêm Com brilho nos teus olhos Um jeito gostoso de te abraçar E de te amar A noite vai e as estrelas vêm Com brilho nos teus olhos Um jeito gostoso de te abraçar E de te amar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar Agora vem pra cá Comigo balançar Comigo balançar Sem você, a vida não tem sentido, não Quero te ter, um dia de mim, amor A noite vai e vamos bailar A noite vai e as estrelas vêm Com brilho nos teus olhos Um jeito gostoso de te abraçar E de te amar A noite vai e a noite vai e a noite vai e a noite vai A noite vai e as estrelas vêm Com brilho nos teus olhos Um jeito gostoso de te abraçar E de te amar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar Agora vem pra cá Comigo balançar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar Alô, time, meu burinho Ninguém me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos, me deixar dota com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a voz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Alô, Leoneide Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa dota com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a voz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Não já se vaqueira Mesmo em segredo eu sou sua mulher 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 Obrigado.